Olá, você aí! Eu sou a Cindy e eu estou aqui bem confortável na minha cadeira de balanços porque eu estou esperando um bebê. Sim, eu estou grávida e eu vou mostrar para vocês hoje o que eu já separei para o bebê. Olha, já tem uma caminha, aqui ele vai ficar no começo no meu quarto. Eu também tenho uma outra filha pequena e o nome dela é Pietra. Logo, logo vocês vão conhecer. Eu tenho essa cadeira de balanços para aninar o bebê quando ele nascer e assim fazê-lo dormir melhor logo depois de dar o mamá. Também tenho várias outras coisas, comprei já brinquedos, banheirinhas, as roupas. Essa caminha acho que vai servir por um bom tempo, serviu para minha outra filha e eu acho que o bebê vai gostar. Ah, por falar nisso, aí está ela. Oi mãe, tudo bem? Quando que vai chegar o meu irmãozinho? Ou irmãzinha, né filha? Eu não sei, mas eu acho que vai ser uma menininha. Ia ser bem legal, porque assim poderia brincar com você de boneca e também usar as suas coisinhas. Seria bem legal. Ah, ia ser legal uma irmãzinha para brincar comigo. E também brincar de pentear o cabelo e tudo mais. Ei, achei legal que a minha caminha está aqui. Mas eu prefiro essa cama da mamãe, é muito mais gostosa. Eu sei, Pietra. Mas aí é o papai e a mamãe que tem que dormir. Você dorme na sua caminha nova. Agora que eu vou usar o seu berço, você tem uma caminha nova. Ai, eu fico muito feliz de ter uma caminha nova, porque agora eu sou um bebê grande. Eu já sou uma mocinha. Não preciso mais de caminha de bebê. Bercinho, não é mamãe? Sim. E depois a mamãe vai fazer um quartinho especial para você. Você quer mostrar para o pessoal, junto com a mamãe, as coisas que nós temos do bebê? Você já é um bebê bem grande. Não vai mais precisar dessas coisinhas. Bom, gente. Como eu disse, eu comprei essa banheirinha muito fofa. Como eu não sei se é um menino ou um menino, eu comprei amarela. Também tem o livro do bebê, para eu registrar tudo que ele for fazendo e colocando as fotinhos. Comprei também essa mamadeira. Esta eu comprei rosa, porque eu acho que vai ser uma menina. E esse aqui é aquelas camerazinhas que a gente deixa no quarto para ver se o bebê acordou. Também tem essa mantinha para protegê-la e cobri-la. Se eu quiser levar ela para a sala, alguma coisa assim. Essa banheira é muito fofa, porque ela consegue deixar o bebê bem confortável sentadinho. Ela tem esse apoio. É muito bonitinho, né? Eu usei um bastante. Tempo uma boa dessa para a Pietra. Ela gostou bastante. Olha, mãe. Eu peguei os brinquedos que eu vou brincar quando a nossa irmãzinha nascer. Eu peguei uns bonecos e eu ouvi banheira. Eu trouxe um brinquedinho de banheira para ela. Olha aqui, o patinho amarelo que eu gostava muito. Ah, filha. Que legal. É, ela vai brincar bastante com isso. Hum, mas e agora? Vamos passear nós duas. O que você acha? Ah, bem legal. Nós podemos ir no parquinho. Sim. Vem aqui. Eu vou preenchear o seu cabelo. Ah, eu adoro ir no parquinho. E vai ser muito legal quando eu puder ir com a minha irmãzinha. A gente vai levar ela no carrinho de bebê para passear. Ih, mãe. Falta você comprar o carrinho de bebê. Ah, é verdade, filha. Mas eu estou esperando saber se vai ser menino ou menina para escolher um bem bonito. Uau! Eu quero ajudar a escolher, mamãe. Vai ser muito legal escolher um carrinho. Ah, mamãe. Arruma o meu cabelo para a gente ir lá no parquinho. Ah, vem aqui que eu arrumo. Ah, nossa. Eu estou muito ansiosa. Ah, peraí que eu preciso ir no banheirinho antes. Eu já posso ir no banheirinho sozinha. Eu já consigo. Eu já sou bem grandinha. É, não esqueça de lavar as mãos depois. Ah, olha. Já peguei a escova de cabelo. Vem aqui. Eu vou fazer um penteadinho. Ah, eu adoro ter uma filhinha desse tamanho. O tempo passa tão rápido. Ela já está tão grande. Ei! Eu gostei, mãe. Obrigada. Ah, agora é só esperar o meu pequeno bebê que já está se mexendo aqui. Logo vai nascer. Logo no verão. Não é, pequenininho? Ah, tão fofo. Bom, gente. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco mais da minha família. Se vocês se interessarem, eu posso mostrar depois para vocês quando o bebê nascer. Se é um menino ou uma menina. Então, escrevam para mim nos comentários o que vocês acharam do meu vídeo. E se vocês estão curiosos para saber mais sobre a minha família. Eu espero, então, vocês. Não se esqueçam de curtir e se inscrever. Tchau!